Qual é a trança que eu fiz nela? Foi uma trança de frente, tá vendo aí? É como fica linda. Você trabalhava no salão, né? Antigamente. Sim, quando você joga pra trás, fica... Tá vendo o rai? Eu fiz... Espirado num camarão. Tá linda assim, porque você ficou parecendo uma chinesinha. Não é? Dá logo uma foto. Faça o olhinho no chinesinha. Oi? Vinho, Diego. Ó, gente, eu fiz uma palmeirinha. Eu fiz uma plantinha, ó. Tá vendo? Aí vocês soltando aqui do lado. Palmeira tá caindo. Você trabalha no salão, né? Oi. Aí, um abacaxi. Eu fiz um penteado espiraco na ropa. Cadê? Canta o hino. Por isso que ela foi derrotada. Canta o hino. Ó, vira do espiraco. Espinhos, ó, André. Espinhos, ação. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto